Uma pessoa maligna, uma pessoa inclusive com uma fala que pejoriza a cor branca, falou, tomar um murro nessa fuça branca dela, ela vai ver. Cara, eu não consigo entender como eu poderia imaginar isso da Marcia Fu logo nesse começo de edição. Cara, a galera tá achando que a edição já tá no mês. Não, gente, é a segunda semana. Segunda semana, estamos na primeira roça. E olha o jeito que a Marcia Fu tá se retratando quando fala da Raquel Xerazade. Se liga nessa. Marcia Fu falando que Raquel Xerazade, pra ela, né, quando apanhar na rua, ela vai parar de falar essas coisas. Uma vez, tomou um pau, não sabe porquê, né? Problema, cara. A gente tomou um pau... Ela falou mesmo? É, falou mesmo. Ela tomou um pau no meio da rua, não vai entender. Vai falar com os outros, vai falar com os outros, sabe o quê? Vai falar com o que você é louco. A gente é minoria? Toma um pau. Vai tomar um pau, vai tomar um pau, que não quero nem ver. Vai tomar um pau. Vai ser bem feito. É, verdade. Vai não falar que a gente é ignorante. Segundo dia, toma um murro no meio da cara, essa fuça branca dela. Vai achar que... Cabe processo, Raquel? Será? Eu processaria, né? Não pode resolver isso de outro jeito e vai ter que resolver no processo. É assim que gente adulta resolve as coisas, tá certo? Não dá pra resolver na conversa e tal, se é uma pessoa ignorante demais. Então vamos ter que partir ali pra maneira agressiva, né, de ser, que é o processo. Eu acredito que processar as pessoas de uma maneira inútil, tipo, ah, qualquer coisa, eu vou te processar, ah, errou meu pronome, eu vou te processar e tal. Isso é uma coisa idiota, tá certo? Mas quando você fala de atingir a integridade física de alguém, ameaçar desse jeito que ameaçou, ou, né, fazer esse comentário final, que pode ser até caracterizado um pouco racista, porque se fosse uma pessoa branca dizendo, vai dar um soco nessa sua cara, né, não pegaria muito bem, eu imagino se fosse do outro jeito, depois diz que racismo inverso não existe. Mas, cara, é complicado, viu? O que vocês acham dessa fala da Marcia Fu? Comenta aí. Eu volto mais tarde com mais vídeo. É nóis.